Samba Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Imaginará um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Imaginará um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu chegue no final Mais que nada, sabe muito tempo que eu chegue no final Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.